Eu me rendo o coro inteiro Renuncio a mim mesmo Digo sim pra Deus E não para o meu eu Quero me esvaziar De tudo que é impuro Em Tua presença vou estar Aos Teus pés me derramo Teu nome Eu clamo Vem Senhor Quero mergulhar E contemplar Tua glória Face a face Adorador É o meu nome E Tua graça Me consome Amado de mim Amar Aos Teus pés Vou me lançar Aos Teus pés Vou mergulhar Mais fundo Pra mim humilhar Que Tua glória Que Tua glória Cresça Que eu desvaneça Nasci pra Te adorar Aos Teus pés Aos Teus pés Ao meu lugar Aos Teus pés Ao meu lugar Quero mergulhar Quero mergulhar Orador Orador É o meu nome É o meu nome Vou mergulhar mais fundo pra me humilhar Que Tua glória cresça, que eu desvaneça Nasci pra Te adorar, aos Teus pés ao meu lugar Aos Teus pés ao meu lugar Aos Teus pés ao meu lugar Aos Teus pés ao meu lugar